E aí meus queridos, olha que top hein, V.I.D, carro elétrico muito top, esse aqui é o Song Plus, e o que arrepiamos nessa caranga? Já temos vários acessórios para ele, mas hoje nosso cliente veio aqui para colocar aqui o desbloqueio da central multimídia, deixa eu abaixar o volume aqui, por causa dos direitos autorais de repente, mas coloquei um módulozinho aqui que agora me dá acesso a todos os aplicativos, YouTube, Netflix, Waze, Spotify, Globoplay, Pluto, diversos aplicativos, muito legal. Estava mostrando aqui o Pluto TV para ele, que ele pediu para demonstrar aqui uma das funções aqui, como que é a TV, no caso eu até recomendei ele baixar uma TV por aplicativo, tem uma TV por aplicativo que eu baixo, normalmente funciona muito bem, mas ele tem aqui esse por aplicativo também e funciona muitos canais, eu estava dando uma olhada aqui, nossa é uma infinidade de canais, é muita coisa, fiquei aqui uma meia hora passando aqui, correndo aqui, canais de notícias, e esse aqui é gratuito. Agora tem um outro aplicativo que eu uso, que é tanto para canais abertos e fechados, que dá mais de 300 canais, muito legal, mais de 500 canais, entendeu? Mas é bem legal. Mas o pessoal curte mesmo, é ver aqui o YouTube, né? O Netflix, de repente vai fazer uma viagem longa, quer ficar ouvindo um filme ali ou ouvindo um podcast, enfim, interagir aqui com essa tela, muito show de bola, não sei quantas polegadas tem, eu acho que deve ter aqui mais de 10 polegadas, umas 12 polegadas, esse carro aqui é muito legal, galera, vale a pena colocar esse tipo de acessório e curtir bastante. O legal desse desbloqueio é que você não fica preso quando instala não só a esse carro, quando você muda de carro, se tiver uma tela que aceite o sistema CarPlay, você consegue passar esse mesmo desbloqueio para outros carros, então não é uma peça específica para esse carro, é uma peça que você consegue passar de carro para carro muito show de bola e fácil de manusear. Depois que você coloca a sua conta aqui do Play Store, aí que você consegue baixar muitos aplicativos, bem show de bola. Nesse carro também, nosso cliente já encomendou a película PPF para nós colocarmos aqui na tela multimídia, nos detalhes aqui em black, principalmente, olha como fica cheio de dedo. A tela também, se olhar meio de lado assim, você vê diversas marcas de dedo, mas, olha, às vezes até na limpeza do carro, você vai passar uma flanela, alguma coisa assim, e está com algum resíduo, pode riscar esses detalhes. Então, galera, já existe o kit PPF para colocar nesses detalhes black piano que o carro vem de fábrica. Até aqui no velocímetro, aqui, dá para colocar também essa parte aí de PPF muito show de bola. Para esse carro, eu já vendi o tapete interno, a soleira das portas, eu já tenho disponível, película filme, já colocamos também, rack de teto para carregar aqui um baú, carregar um transbike, um gate reboque, eu já coloquei nessa máquina, fica bem legal, friso lateral, enfim, já está pintando muitos acessórios aí para equipar esse carro muito legal, esse SUV chinês muito top. Quiserem conhecer mais sobre a nossa loja, vou deixar nossos contatos aqui, vou deixar nosso site reidascapotas.com.br, lá você encontra muitos acessórios para equipar o seu carro e também nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e o nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Valeu!